E toca aqui que vai começar mais um vídeo do canal Animal! Olá, galerinha linda! Olha nós aqui pra ver, senhor Mexirica, comendo. Oh, gostosura, não é, Mexirica? Hum, eu tô comendo aqui, gente, toda... Nossa, a ração tá muito boa hoje, viu, mãe? Tá muito gotosa de... Hum, saborosa, mãe! Sim, muito gotosa. Aliás, tem muitos bichos aí que tão comendo também, entendeu? Olha só lá pra cima que você vê! Deixa eu ver... Olha! Gente, quanto bicho comendo, quanto gato! Olha tudo isso no telhado! Reunião! Reunião da galerinha! E, ó, tô vendo aqui, telhado do tio Fábio tá cheio de ter de aranha, galera! Deixa eu ver se é possível iluminar, porque tá meio chuvoso aqui. Ai, vamos ver se a gente pega a dona aranha! Oi, dona aranha! Olha lá, tá enclausurada! Deixa eu ver se tem mais... Ó, tem outra ali, ó! Ai, que linda! Uau! Deixa eu ver... Gigantona essa, hein? Muito linda! Todas elas têm um macho pequenininho, cês tão reparando? E ali em cima, os senhores gatos! Aqui o senhor Thor, que tá comendo raçãozinha, né, meu amor? E aqui a dona Maia! Pois é, galera, fez um tempo feio pra caramba! Ficamos sem luz, ficamos sem internet! É, ainda chegaram primos do Chile! Ficaram aqui uns dois dias, foram embora agora com chuva mesmo! Olha que tempo feio! Horrível, horrível, horrível! Deixa eu ver... Vamos lá! Aí, Panterinha! Quem mais tá em cima? Deixa eu ver... Quem tá em cima? Aí não dá pra ver, não! Vocês reconhecem, eu acho que é a pelúcia, baconzitas, aqui tá o Pantera... Tem mais gato aí, só que não dá pra ver lá, acho que é dominói! Vamos ver o resto, vamos ver o resto! Gente, olha a grama como cresceu com essa chuva, gente! Olha aí, ó! A pedra vai até ali! A grama tem que cortar! Tem que cortar essa época do ano, a chuva cresce... A chuva, olha! A grama cresce muito mais rápido do que no inverno, no outro ano inverno, acredita? Aí, os porquinhos... Deixa eu ver, cadê o outro? Cadê os outros? Mostra aí! Tô vendo só o... O nhoque, o caviola, ele tá ali atrás, escondidinho! Ali tá a nossa M! Ai, ai! Sério, gente, receber visita é muito bom! Mas a tia ficou cansada! Verdade! Tem que dar tanta atenção! Preciso estudar meu oculele! Olha lá, Emy, que lindinha! Oi, Emy! Fala oi pra mãe! Tô com saudade de você, menina! Ai, mãe! Eu tô... Tô... Tô de boinas aqui, entendeu? Eu vou pegar minha ração... Entendeu? Eu tava dando uns... Uns rolê aqui pelo viveiro, entendeu? Dando umas... Umas voadas aí... Entendeu? Aliás, galera, quem tiver... Calopsita macho para a doação... A Tia Mila tá adotando pra virar meu namorado, entendeu? Que a Mila aceita a doação... Ixi! Saíram correndo, mãe! Nossa! Que que é isso? Baconzitas, deu um pulo... Maia tentou pegar... E os gatos saíram tudo correndo lá no telhado... O que que aconteceu? Invasão de alguma coisa? Deixa eu ver... Por que todos saíram correndo assim? Ah! Olha lá as orelhas! Ai, meu Deus do céu! E o... Ó! O mexerica... Ó! Pra ele nada aconteceu! Ele continua de boinas! Pra ele nada aconteceu, gente! E aí, Álvaro? Tudo bem? Tava com saudade da galera? Fala... Oi, galera! Tudo bom com vocês? Olha aqui! Fala... Tudo bom com vocês, galerinha? Dá joinha! Fala... Dá like! Fala, fala! Dá like! Dá like! Dá like! Você veio ver os bichos também? Sim! Vai ajudar seu irmão a cortar grama ou não? É! Um pouco! Um pouco, né? Ah, então tá bom! Quem em casa aí ajuda a cuidar do jardim com a mamãe e com o papai? Sim! Meu pai tá em uma de seu! Ah! O seu papai tá no céu! Mas eu tô perguntando pros inscritos, se tem inscritos que ajudam o papai e a mamãe a cuidar do jardim? Você ajuda a sua mãe a cuidar do jardim? Ah, é? Legal! A Maia carente pedindo carinho! Tá bom! Ô, tô! Né, Thor? Você veio brincar, Thor? Eu tô na dúvida se eu bebo água, se eu brinco, se eu termino a ração... Tô na dúvida, mas não sei o que eu faço, porque faz tempo que eu não apareço, mas eu acho que eu vou dar o rolê! Tio Álvaro tá chegando aí, né? Então, assim, ó... Vem brincar comigo, tio Álvaro! Isso! Faz carinho em mim! Nossa, é muito gostoso o carinho! Adoro esses carinhos do tio Álvaro! O tio Álvaro é um mega legal de bacana! Adoro ele... Ele pensa que eu sou tambor, galera! Aí ele fica fazendo uns batuques na minha barriga... Faz batuque na minha barriga, tio Álvaro! Dá um sapinha na minha barriga! Assim... Isso! Aí, ó... Eu sou um tambor, gente! Muito carinho, gente! Nossa, agora tá mais legal ainda com o tio Álvaro! Isso! Ó como eu sou grande, galera! Quer dizer, é um pouco grande, né? Não consigo ser tão grande que nem a Maia! Então, adoro carinho! É tudo de bom, tudo de bom! Quando a Maia tá ganhando carinho do tio também, ó lá! É! Ela é imitona, mãe! Ela é imitona! Ela vê que eu ganho carinho, ela vai pedir também! É isso aí, mãe! Vai lá mostrar o papagaio! Eles fizeram uma bagunça no galinheiro! E agora eu tô com ciúme do meu pai! Tô com ciúme porque o papai também é meu! Sai, Maia! Papai é meu! Ai, meu Deus! Vamos ver! Tô falando que fizeram bagunça! Que bagunça vocês fizeram! Aqui, os papagaios na porta! Isso é um milagre, gente! Mané! Aqui pertinho! Oi, Mané! Não acredito! Vocês derrubaram a gaiola! Vocês derrubaram a gaiola! Aí, ó! Chegando a exibida! Vocês derrubaram a gaiola? Não, mãe! Não derrubaram, não! Foi tudo a Gisele! A Gisele estrambelhada, entendeu? Porque ela é grande pra caramba! Aí, não consegue fazer as coisas devagar, entendeu? Ela chega chegando assim... E ela que derrubou a gaiola, mãe! Ela que derrubou! Fez caploft! Gisele, estão falando que você fez caploft com a gaiola! Você derrubou a gaiola, é? Não, mãe! Foi sem querer que eu... É sem querer que eu... Porque eu fui entrar pra comer ração, né? E aí, a minha cauda que derrubou! Eu não derrubei! A minha cauda mega longa de grande, entendeu? Esbarrou! E aí, a gaiola caiu! Agora você tem que entrar pra arrumar a gaiola! É, só toma cuidado que tá meio cheio de lama aqui, mãe! Tá meio cheio de lama! É! Tá com lama aqui, gente! Bastante lama! Nossa, vocês não fazem ideia de como choveu! E lá estão nossas galinhas! Tão aproveitando, né? Deixaram cair toda a ração de papagaio! As galinhas adoram! Tá tudo ciscando ali! E aqui tá o Panchito! Oi, Pancho! Aí, ó! Que deslipido! Lindão da mãe! Quer falar oi pra galera, quer? Você quer falar oi pra galera? Pessoal! Olha que boniteza! Sai, mãe! Olha aí! Ó, os dois deslipidos! Mãe, não dá! Não dá! Você tava filmando! Olha aí os dois, ó! Brincando de biquinho! Eles ficam dando bicadinha! O estrelas não sou eu! Você tava falando comigo, mãe! É, você tava falando comigo, entendeu? E aí, eu sou o mais bonito de belezura aqui! Tá? É isso mesmo! Verdade! É... Mostra o resto, mãe! Ai, ai! Aliás, mãe! Você contou pra galera que o Limpa Atene agora já tá patrocinando o canal animal? Põe aí um trechinho, porque patrocinador ajuda nós, né? Então, põe aí um trechinho do Limpa Atene agora já pra o pessoal ver que você é garota propaganda! Aliás, né? Nossa, a Tia Mila tá linda de garota propaganda! Põe aí um trechinho da Limpa Atene agora já pra todo mundo ver! É, vamos ajudar quem nos ajuda! É isso aí! Põe o patrocinador aí! Pode rolar, mãe! Mais uma semana Limpa Atene com a gente aqui no TV Varejo e hoje vamos falar com a Milena! Tudo bom, Milena? Tudo bom e você, querido? Tudo ótimo! Agora estamos num lugar maravilhoso, uma casa de ventos aqui no Jardim Acapulco, que tá sendo realizado um trabalho espetacular. Qual que é esse trabalho, Milena? Nesse momento ele tá pulverizando uma parede que tá repleta de fungos cor-de-rosa e muitas vezes as pessoas pintam, só que daqui a dois meses volta. Então você tem que excluir esse fungo e a cor volta naturalmente e você não precisa nem gastar com tinta. Oh, que maravilha! É um trabalho super rápido, não vai demorar nada, inclusive não usa nem a energia e nem a água do cliente, né? Nada, nada! A economia total! Que bacana! E tem uma garantia mínima de um ano, explica pra gente! Sim, porque se você mata os fungos, obviamente, eles não vão retornar. Então só daqui a um ano que talvez o cliente peça, faça de novo. Mas não vai gastar com água, com luz, com energia, com VAP, enfim. Inclusive vai valorizar o seu imóvel no mínimo 15%, não é isso? Claro, agora é época de alugar, dos inquilinos, verão chegando. Vamos valorizar e alugar mais caro, porque a casa vai ficar super apresentável. Olha só, é o seguinte, mostra esse telhado aqui, vai ficar como novo se você fizer esse serviço, né? Com certeza! Muito bem! Agora, o negócio é você pedir um orçamento, mandar um WhatsApp. Passa o telefone da central pra gente, Milena? 11-982-8456-23 Muito bem! Mais uma semana é Limpa a Telha aqui no TV Varejo. Álvaro, você viu que a gente tem patrocínio agora? O Limpa a Telha agora já tá patrocinando o canal animal? Você viu que legal? Muito bom, né? A Maia tá sorrindo de felicidade e o Thor está com inveja. Aí ó, eu quero carinho! Eu quero carinho! Você quer carinho também, Thor? Hein? Imagina que não, né? Ai, que fofura, gente! Ai, ó, tudo tem gosto! Coisa fofa! Olha que tupedo, mãe! Que linda! É, hoje você tá comportadinha, né, Maia? Pelo menos por enquanto não vou nem elogiar. Você vai parar de fazer carinho, Álvaro? Vai parar de fazer carinho? Que bonitinha, né? É, olha aí, 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 que chique, minha cachorra. Tá molhada no banco aí. É, molhada, tá tudo molhada, gente. A gente tava pensando em cortar a grama, mas tá tão escorregadinho. Olha o tamanho, olha o tamanho dessa grama, galera! Enorme! Né, Maia? Aham, é, não me importa, Maia, ela não me importa de cama grama. Grande, porque as minhas patas, eu tenho pata mega de doida, assim, de tiranossauro, Tiranossauro, não, de heterodátilo, entendeu? Assim, as minhas patas, ih, papai vai cortar, papai vai cortar a grama, papai decidiu, mãe. Agora vai fazer uma barulheira só. Eu acho melhor separar o vídeo do lado de cá, porque vai fazer mó barulhão. Vai lá ajudar o papai a cortar a grama, vai lá, Álvaro, vai! É isso aí, galerinha! Ah, quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, perdeu! Ô, pessoal, vamos torcer pra não chover no final de semana pra ter live? Quem quer brincadinha, eu duvido, põe o dedo aqui! Clica no like e escreveu, eu quero, eu quero, eu quero! Beijo, galera! Até o próximo vídeo! Beijo!